Senhoras e senhores vereadores, apesar da assistência, entendemos que o processo político ele é, em estombra de dúvidas, uma das coisas mais concorrentes que temos. Temos a obrigação, senhor presidente, de fazer o contraponto a algumas colocações elencadas aqui pelo nobre colega do PSDB, líder da bancada, que é da base do atual governo. Com relação ao ex-deputado África, estar na praia, procede a informação. Mas acho que é um direito que assiste a cada cidadão poder ir no adversário do neto, melhor dizer, seja ele onde estiver. Eu tenho certeza aqui que todos gostariam de estar numa data comemorativa com sua família. O fato de ele morar em Porto Alegre, isso deve ser o fato de que, logicamente, foi deputado estadual por quatro mandatos. Também morou em Brasília, quando foi deputado federal. São forças das circunstâncias. E foi com o apoio da comunidade da devagaria que ele foi para lá. E muito retribuiu e contribuiu com o trabalho para a nossa cidade. A questão das escolas de educação infantil, e eu digo isso e fui crítico, e fui crítico porque estava na oposição do então prefeito. Pegoraram? Mas ninguém, ninguém, fez tanto escola infantil, escola de educação infantil, quanto Pegoraram aqui no nosso município. Está fingando o mandato. E o PT fala que vai construir duas. Pegoraram foi quem mais construiu uma escola de educação infantil no início de Terracadinha. O plano de carreira do Ministério Público Municipal, apresentado pelo atual governo, não representa nada de branco. Não deu absoluto e nem nada. Com relação aos pedágios, ao vários deputados, não foi deputado lá, que votou, que cumprou a favor, votou a favor, sim. Mas não podemos esquecer que o governo do PT instalou a cobrança dos dois lados, que é o governo do Eulói, do PT. Eu entendo, Sr. Presidente, que, e deve ser desta forma, de uma forma educada e propositiva, como o mesmo colega verdadeiramente, nós vamos buscar fazer o nosso debate, que há uma falsidade na questão de que o Eulói mudou o Bacaria, o PT mudou o Bacaria. Não me parece que o Bacaria passou a existir de três anos para cá, porque a Casa do Povo agora foi o Belói. Quem construiu a Casa do Povo, aliás, um desrespeito, porque esta Casa denominou a Casa do Povo como centro cultural Marcos Palomini, foi o Marcos Palomini. E esta reforma que foi feita na Casa do Povo não tem nenhuma verba pública, dinheiro de empresários do Bacaria. Então, esta é a verdade. Com relação aos renais fônicos, que aí vai os louros a governador de Heracruz, se estão sendo substituídos as marcas, nós devemos muito ao governo de Heracruz. Com relação ao aeroporto, muito sério, que, em primeiro lugar, o aeroporto não está pronto, ponta pista. Em segundo lugar, quem iniciou o trabalho do aeroporto se chama Enoriangelo Luciano Ezari. Esta que é a realidade. E a governadora Heracruz veio assinar a liberação de recursos aqui. Então, isto é uma construção de todos. Nós não podemos aqui estar imputando tudo o que é obra ao atuado da administração, porque não é verdade. Com relação ao IPET, nós não podemos esquecer que, na época, que, então, era o presidente da Câmara, o vereador Dagmar Ney, o vereador Eklaí, o presidente da comissão, e que esta Câmara, o vereador, acredito que até uma sugestão, uma gestão de vossa excelência, que está aí, no exercício quinto, mandado pela presidência, por mérito seu, sempre conduziu muito bem esta casa. Isto não há por que nós não ressaltámos. Quem bancou esses cursos até a representada? É a Câmara de Vereadores de Bataguira. É dinheiro do Poder do Legislativo. Se está vindo, ótimo. Quando o prefeito Suzin ainda estava no governo, já tomam dados os primeiros passos para que o IPET, que bom que vem. Ótimo. Mas nós não podemos, senhor presidente, para concluir, rasgar todos os recursos que a Câmara de Vereadores sustentou essa escola provisória que estava aí, agora, transformada em IPET. Isto é dinheiro da Câmara, economia da Câmara, mérito dos vereadores. Trabalho iniciado aqui na gestão do colega do vereador Nath Martins, quando era presidente da admissão, o vereador Eklaí. Então, Bataguira não começou a existir de três anos para cá. Tchau.